Música Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, nosso já tradicional programa de entrevistas. Agradeço a comunidade que com muito carinho, com muito respeito recebe o nosso sinal. Olha gente, esse programa desta semana, eu estou muito feliz que eu tenha aqui uma, não sei se eu chamo de lenda, não sei se eu tenho uma testemunha real de toda a história da nossa cidade. E para mim, daqui do Papo na Polo e para a TV Polo, é uma honra e um orgulho receber um personagem aqui da nossa cidade. Ex-político, nascido aqui na cidade, e ele me contava que tem 91 anos de idade. E eu estou falando do Sr. Francisco Trombino, que para mim é uma alegria receber aqui na TV Polo, para conversar com o senhor e saber um pouquinho dessa história da nossa cidade. Pois não. O senhor estava me contando, tem 91 anos de idade e é nascido em Cubatão. Nasci no Cubatão, no Itutinga, no sítio, a distância daqui de 7 quilômetros. Nasci no sítio do meu final do pai. De lá eu vim a Cubatão, onde é hoje a biblioteca de Cubatão. Era o único grupo escolar que existia na época. Eu andava 7 quilômetros para vir à escola e 7 para voltar andando, porque naquele tempo só tinha estrada de terra por aqui. Passava pela Ponte Preta? Passava pela Ponte Preta. Para lá da Ponte Preta ainda são 4 quilômetros. Nossa. Só para a gente ir em Cubatão, tem uma rua chamada Gigino Trombino. Isso. E ele é parente do senhor? O Gigino foi vereador junto comigo. Também fui vereador na mesma época que ele. Certo. Nós éramos dois irmãos. E é seu irmão? Meu irmão. Deixa eu falar com o pessoal aqui, é muito interessante que é o seguinte, o seu Francisco, eu chamo ele Francisco Trombino, mas muita gente conhece ele como o Barão. Barão. O Barão. Isso. E por que era o Barão? É porque foi fabricado aquela nota de mil cruzeiros, que parecia muito comigo. Inclusive a minha neta, que hoje é uma moça, ela chamava, tinha dois anos de idade, ela mostrava a ela, ela dizia, é vovô. É vovô. Dizia que era vovô. A própria nota de mil cruzeiros. Vamos ver se o pessoal consegue botar uma imagem aí da nota de mil cruzeiros, para ver se a gente vê. É o Barão aqui de Cubatão. Isso. Bem, o senhor nasceu aqui e teve, foi vereador? Fui vereador quatro vezes, dezoito anos. Dezoito anos, em que período? Quando foi eleito a primeira vez? Eu fui eleito a primeira vez, 59 para 60, e tive até 64, 68, não, tive 55, aliás, 55 para 59, 59 para 63, 63 para 67. Certo. Então, na realidade, o senhor participou daquela primeira composição, onde Cubatão tinha uma autonomia, depois perdeu uma das primeiras câmaras, mais ou menos? É, não, é a das primeiras logo. Não se eu fosse candidato nas primeiras que teve Cubatão, eu teria ganho muito mais fácil, porque ele elegeu o vereador na minha época, dessa época, dos primeiros de legislatura, com 15, 17 votos. Esta é a pergunta que eu ia fazer, mas ele respondeu para mim. Elegeu o vereador em 1959, quantos votos teriam? 17 votos? É, naquela época, mas eu não era vereador nessa época. Na época que eu já entrei de vereador, eu já tive 196 votos. Certo. E quantos irmãos, o senhor, na família, a sua infância foi toda feita ali, então, onde hoje tinha... É uma cidade, um bairro em Tutinga? Como é a história de Tutinga? O Tutinga era um lugar onde existia só bananal. Então, tinha os proprietários dos bananais, entendeu? Eu pusei o nome de todas as pessoas, que eram daqui para lá, eu conheci todos. Certo. O senhor tinha sítio ou era da família? Era do meu pai, do meu final de pai. Ah, certo. Do meu final de pai. E depois que ele... E depois o senhor sucedeu, chegou a continuar no sítio há muito tempo, não? Não, continuou porque a própria Florestal desembargou todos os sítios aqui, então ficou para... Ah, está para o governo. Para o governo. É interessante que agora também, até hoje eles estão tentando transformar aquilo num jardim botânico agora, né? Jardim botânico, isso é muito importante ali. É, eu sei que... Eu já vi várias ações do governo para tentar transformar, mas sempre tem uma remanescência ali de algum sítio antes ainda que permanecem. Não sei se alguns vão permanecer ou não, mas acho que a intenção é de ter toda aquela área ali, inclusive a Água Fria, que eles chamam de Água Fria, né? Água Fria. Que antigamente não era Água Fria, antigamente era a Rua dos Trilhos, é isso? Não, é aquele... Estrada dos Trilhos. A Água Fria sempre existiu, porque ali o nome que dera Água Fria é porque ele tinha uma cachoeira que atravessava a linha e a água era muito selada, então chamavam de Água Fria por causa disso. E ali se unha de vez em quando. Porque era tudo mata, vírus, onde não existia via Anchieta, não existia imigrante de nada. Anchieta, entendeu? A Anchieta começou em 1942. A imigrante começou há pouco tempo também. Ah, é agora. E... Só é o senhor e o Francisco, só o Gigino e o senhor, que são irmãos, tem mais irmãos? Tem, nós éramos em nove total de irmãos. Certo. Então hoje isso encontra-se, minha irmã, uma irmã mais nova do que eu, mora em Belo Horizonte, e eu moro em Coatão, o resto já faleceram todos. E a sua irmã de Belo Horizonte, de qual a idade dela? Ela tem 75 anos. Está novinha, acompanhada com o senhor? Ela é uma caçula mesmo. Ah, gente, é muito bacana conversar com o seu cumbarão aqui de Cubatão, contando um pouco das lembranças dele aqui da nossa cidade. E foi vereador por quatro... Quatro legislaturas. Eu tive três seguidas, e como eu trabalhava na Cozipa, então o meu irmão era vereador, naquele tempo, para ser sincero ao senhor, o meu vereador não ganhava nada. Nem a roupa não dava, a gente fazia. Entendeu? Então, eu falei pro meu irmão, você continua na política, e eu quando me aposentava, porque eu trabalhava na Cozipa, quando eu aposentava na Cozipa, eu vou ser candidato. Eu aposentei em 81, e tinha eleição, fui candidato e ganhei novamente. Opa, em 81? Em 81? Nossa! Aí já não eram mais 17 votos para ser eleito. Aí já tive 700 e quase 800 votos. Isso demonstra o tanto quanto a família ainda é tradicional aqui no nosso município. Domingos está aqui, veio acompanhar a gravação, com a doutora Fátima, veio acompanhar a gravação, está ali no nosso estúdio, acompanhando o nosso papo aqui. O senhor, com 91 anos de idade, tem um pouquinho mais de dificuldade de mobilidade, costuma andar um pouco pela cidade. Qual é a grande diferença da cidade que o senhor nasceu para esta cidade que o senhor vive? A diferença é que naquela época, para todos os efeitos, porque era menos a gente, nós chegamos a quando teve a eleição, o Batão tinha 5 mil pessoas, eram 3 mil eleitores, mais ou menos. Então parece que era uma família única. Então é onde todos se davam, todos se conheciam. Hoje não, hoje é todo o pessoal de fora, que a gente vai numa feira, por exemplo, onde é frequentado por muita gente, a gente encontra, eu, por exemplo, da minha idade, encontro 10, 12 pessoas que eu conheço, o resto não conheço a ninguém. Também é difícil encontrar gente, mais ou menos na faixa de idade do senhor, de 91 anos. Tem muita gente ainda que com 80, 70, mas com 90 realmente é difícil, o senhor está de parabéns aí, que eu até peço desculpas aqui para ir no ar, que ele fez um exercício aqui agora, subindo uma escada, a gente veio aqui e chegou firme e forte para conversar com a gente. Além disso tudo, quando o senhor morava lá no... No Itutinga. No Itutinga. E depois que morou, de sair do Itutinga, veio para onde? Eu vim para Cubatão. Meu próprio pai fez uma casa de madeira, onde hoje é a caixa de previdência de Cubatão da prefeitura. Ali era do meu pai. Então, teve uma casa de madeira, onde nós mudamos para Cubatão, para as outras crianças estudarem, porque só tinha escola aqui em Cubatão. Lá não tinha. E essa mudança daquele Cubatão, que era um produtor de banana, para esse Cubatão industrial de hoje? Como é que o senhor acompanha? O senhor mesmo teve essa experiência, porque primeiro isso foi criado no sítio e trabalhou na Cozipa. Então, sentiu essa mudança, né? Ah, senti. Porque naquele tempo, de inicial, Cubatão era muito frutífero. Tinha frutas de todas as espécies. Então, a produção maior de venda, que era o movimento de Cubatão, era a banana e a mexerica. Então, essas duas frutas existiam bastante mesmo no Cubatão. Então, onde era mais do que dava Cubatão, sem ser essas indústrias pequenas que tinham. Certo. E depois que industrializou, a mudança foi... Quando industrializou, o Balão já estava na política. Já. Já estava na política. E o senhor também conviveu com aquele prefeito, o Abel Tenório? Ele era meu padrinho em casamentos, por isso que vocês fizeram o senhor. O que acontece, o Abel Tenório, eu conheci ele, ele trabalhava num carro de transporte de Santos a São Paulo, e ele passava pela 9 de Abril, onde era a única estrada que tinha, ia para São Paulo. E ali tinha uns bares, ali perto da igreja, e então tinha uma senhora ali que ficava no bar. E ele, então, parava ali para fazer lanche, e ele começou a namorar aquela senhora, aquela moça. Depois surgiu o casamento, e ele mudou-se para Cubatão, mas ele veio bem depois. Ah, é? Ele era um motorista de... Ele era um motorista de caminhão. Ah, tá certo. Eu conheci ele como motorista de caminhão. E o Abel Tenório é uma pessoa que ele tinha uma fama... A gente já ouviu muita história do Abel Tenório, que era repressor, mas ele tinha alguma coisa assim mesmo, não? Ele era muito violento. Ele tinha a sua... Coisa de maldade, de fazer as pessoas. Mas provocavam muito ele, entendeu? Ah, sim. Provocavam. E o pessoal do Norte, quando dá para ser violento, é violento mesmo. Pegava pesado. Então, acontecia isso. Entendeu? Eu perdi um colega, feriador, chamado Serestino Lopes dos Santos. Ele foi da mesma minha época, quando eles mataram ele, que foi um pessoal dele, do próprio Abel Tenório, que matou. Foi sim. Mas ele era provocador. Esse, Aristide Lopes, ele provocava. Ele tinha uma loja de material de alumínio, lâmpadas, essas coisas. Então, ele provocava. Quando o Abel Tenório era prefeito, ele chegava e colocava para o Abel, que o Abel não dava coisa para ele, mas particular, né? E o Abel, então, dava uma... E ele mesmo, batia no peito. Ah, eu falei com o Abel, o Abel me arrumou uma porção de coisa. Eu tinha carro de praça também nessa época. E uma vez fui buscar um material em Santos para ele, que ele tinha o Abel já comprado para a prefeitura. E quando o Abel não comprava mais, ele chegava na câmara e dizia, eu sarrafo no Abel. Entendeu? E o Abel ficou indo, tomando raiva dele, e sei lá, o que houve? Olha aí, gente, um pouquinho da história da nossa cidade. Eu vou pedir licença para vocês, vou ter que fazer um rápido intervalo, e daqui a pouco eu volto conversando aqui com o Barão. Sai daí não, eu volto já já. Vai fazer instalações elétricas? A solução está aqui na CESLA. Temos tudo o que você precisa, as melhores marcas com os menores preços. Por isso você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. CESLA Materiais Elétricos, Rua Manuel Jorge, 175 no centro de... Cantina Tia Jô. O melhor para a sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de batão. Bem, gente, nós estamos de volta para o Papo na Polo. Olha, o meu convidado essa semana aqui é o Barão Francisco Trombino. A gente está comentando um pouco da história da cidade. E olha que ele tem muita história, porque ele é nascido aqui tem 91 anos, e hoje veio aqui no Papo na Polo contar um pouquinho dessa experiência, que ele teve aqui no nosso município. Primeiro bloco, a gente contou um pouquinho da vida dele, que veio lá do Itutinga-Pilões, teve sítio, trabalhou na Coziba, foi vereador quatro vezes na nossa cidade. E também contou um pouquinho dos bastidores da política, na época do Abel Tenore, que fez muita fama aqui no nosso município. Barão, e o Armando Cunha também? O Armando Cunha também o primeiro prefeito, depois eleito no nosso município. Ele foi eleito prefeito, ele foi eleito aqui, mas depois ele mudou-se para Peruíbe, lá mataram e até hoje não se soube. Foi uma coisa de segredo que até hoje ninguém soube porquê e quem foi. Certo. Sabe que o Armando Cunha, em Peruíbe, ele foi em Peruíbe, tem até estrada com o nome dele lá, Armando Cunha. Exatamente. Porque ele tinha uma... Tem sítios lá naquela região, né? E é interessante isso, a gente poder conversar com o Barão, porque olha só, ele vem de Cubatão, que era um bananal, tinha um sítio de trabalhar com banana, depois ele foi trabalhar na Cozipa, e aí ele sentiu que era uma outra cidade mudando. E como é que foi também a mudança de quando Cubatão perdeu o direito de escolher o seu prefeito? Ah, quando teve a Revolução, né? Então, o que passou... Aqui era considerado zona... A área de segurança? Coisa, como é que se chama? A área de segurança nacional. A área de segurança nacional. Então, não teve. Eu, nesse tempo, era vereador. Eu estive em Brasília, muitas vezes, tivemos lá umas cinco, seis vezes para tratar disso, confinado o Ulisses Guimarães, o... Tem uma turma que veio aqui, Cajé, Armando, Mihalio, Passarelli, todos eles, acho que, tiveram aqui falando um pouco do resgate da autonomia, né? E quando Cubatão perdeu também esse direito. Era mais difícil naquela época? É. Como é que era ser vereador numa época que tinha repressão? Vereador tinha, vereador podia ter. Só não tinha prefeito. O prefeito era nomeado. Certo. E como é que era ser vereador naquele ambiente, né? Que tinha, ou... O senhor acha que existia uma acomodação, a comunidade já estava acostumada com aquele modelo? É, tinha, a gente trabalhava normalmente como vereador, né? Só que não podia ter prefeito. Os prefeitos eram nomeados. E então, os prefeitos que eram nomeados, foram amigos da gente também, inclusive Passarelli foi prefeito nomeado. Certo, foi. Passarelli, o Ney também foi, né? Que já era uma nova geração. É. Os prefeitos da época do militar, Zadir... Zadir... Aurélio Coutinho, né? Auréliano Coutinho. Aurélio, Aurélio, né? Aurélio, né? É. E... Ah, não, teve o doutor Luiz Camargo também, mas ele já não foi nomeado, né? Não, não, ele foi eleito. Foi eleito. Que era um médico também, bem famoso aqui no nosso município. É. O Batão começou a mudar a sua forma na época desses prefeitos nomeados, porque a gente vê vídeos antigos aqui, da época da década de 70, mais ou menos, e que a gente percebe que nessa época foram feitos grandes, um investimento muito grande na cidade. Foram construídos as grandes escolas, os centros esportivos, tudo datam mais ou menos dessa época, né, Barão? Não, era nessa época, mais ou menos. De... o centro esportivo, o centro esportivo de Cubatão... É, foi feito justamente na época. Certo. E o senhor acha que naquela época, então, achava que a cidade estava melhor? Era a mesma coisa, só que naquele tempo, os prefeitos vinham para Cubatão, ou os que eram da Cubatão, eles tinham interesse na cidade, na cidade. Então, fazia com pouca verba se construir alguma coisa. E hoje em dia, você vê, a cidade de Cubatão está abandonada completamente. Certo. As ruas estão todas esburacadas, todas esburacadas. Pouca coisa tem se feito, porque os prefeitos de hoje se interessam é colocar gente, cabide de emprego, parentes, pessoal de partido, isso, mas só isso. Por isso que eu acho bastante diferente. Certo. Você acha que era mais fácil na época o Cubatão? Não, é mais fácil. Os funcionários, que o meu filho foi funcionário de lá, né? Ele aposentou. Todas as prefeituras, que nós éramos vereadores, às vezes nós fazíamos em congresso, né? E eles falavam, vou para Cubatão, porque Cubatão paga melhor salário de motorista, de vigilante. Pagavam, então, tinha aumento quase todo ano, tinha aumento bom para os funcionários. Nem tanto, eles estão com mais de 10 anos que não tem um aumento que serve. Certo. Quando vem, vem uma bônus, ir e 200 reais. Isso é uma reclamação mesmo que todo funcionário faz. E é um outro momento mais difícil da cidade, bem diferente do momento, então, que o Barão foi vereador lá. Na época da poluição? A poluição nós tivemos em Brasília umas três ou quatro vezes e foi graças ao nosso trabalho que concederam por filtro. Interessante que eu era da, trabalhava na Cozipa, eu era vereador a primeira vez, né? Entendeu? Então, uma vez eu entrei com requerimento para poder, o pessoal ia a Brasília, eu fui chamado na diretoria da Cozipa por causa disso. Diz, se você é nosso funcionário, é do município. Eu digo, sou do funcionário daqui da Cozipa, minhas obrigações aqui eu vou cumprir, mas vou cumprir a minha obrigação de vereador lá na cidade. Fico com isso, entendeu? Você sabe que essa história que ele acabou de contar, eu já ouvi uma história narrada mais ou menos parecida com isso, com o vereador Romeu Magalhães, que também era vereador e tinha um outro emprego e às vezes as ações dele acabavam tendo repressão da outra parte. Eu já ouvi o Romeu narrando uma história muito parecida com essa também. É, então. O Romeu também foi vereador muitos anos, vocês chegaram a compor a mesma câmara, não? Foi muitos anos também. É. Ele foi uns cinco, seis anos, nem sei. Foi junto com o senhor, não? Ele teve vereador comigo. Foi duas vezes. Duas vezes. Certo. A cidade que a gente vive hoje é muito diferente da cidade que o senhor nasceu. Bem diferente. As famílias tradicionais de Cubatão saíram de Cubatão? O senhor ainda conhece das famílias tradicionais ainda? O senhor consegue encontrar alguém? Eu sei o nome de todas as famílias tradicionais aqui do Cubatão. Por exemplo, José Maria Ruivo. José Maria Ruivo, sim. José Maria Ruivo. Os Pinhos, que eram os... Os Pinhos, é. O Manuel de Pinho, não sei se é o do caso. O Manuel de Pinho, ele tinha. Tinha os Pinhos. Os Cunhas. Que é do Armando. Os Torres. Os Torres está o Marcílio e o Márcio Torres, né? Então, o Márcio está só o Márcio Torres, né? Tinha muita gente do Torre. Tinha Manoel Torre, tinha Juca Torre. Tinha todo... Tinha tanto Torre, só que não. Tinha muito. Entendeu? Aquela turma de Coutos. Tinha bastante também dos Coutos. Dos Coutos? Coutos. Ah, sim, sim. Tinha bastante. Tinha o Miguel da Guarda, que tem hoje até... Ainda tem as filhas, que ele tem um depósito de material. Esse depósito de material que era ali, onde é o prédio... Que essa coisa era. Era dele, aquilo ali. Entendeu? Então, sem o nome de todos que trabalhavam, que tinha naquele tempo da família tradicional. Isso é bacana, gente. A gente relembrar. E é quando a gente comenta aqui, as famílias gostam, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Ele disse pra mim que a casa lá que o pai dele construiu, era ali na Caixa Previdência, mas na realidade hoje é o Grêmio da Prefeitura dos Servidores. Domingos está aqui ajudando também, onde fica a sede do Grêmio da Prefeitura. Eu vou pra um rápido intervalo e volto já já conversando com o Barão. Não sai daí, não. A B S e Imóveis Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. A B S e Imóveis A B S e Imóveis Assista a TV Polo, canal 11 da NET, a TV da Cidadania. Bem, gente, você que está acompanhando o programa, você sabe, eu estou entrevistando aqui o Barão, Francisco Trombino, veio conversar com a gente, contar um pouco da história da nossa cidade. E é muito legal a gente ouvir isso, porque assim, é a história dele, de vida dele, né? Às vezes as pessoas podem ter uma outra observação da história, mas essa é a história que ele viveu, testemunha, está com 91 anos de idade, está aqui contando que já foi vereador quatro vezes, né? E passando por todo esse período que nossa cidade viveu, ele estava ali atuando. Deixa eu voltar a uma pergunta aqui. O senhor lá deixou de ser vereador em 81, foi a última vez, depois desistiu? Depois eu fui, depois eu perdi, para falar a verdade, eu perdi e depois eu desisti. Desistiu? Perdeu? O senhor perdeu a vontade, estava cansado ou achou que estava na hora de dar vez para a outra? É, eu perdi por pouco, mas eu perdi, então, você está aí fora. Também não se ganhava nem nada, estava cansado. É que ele disse que nas primeiras câmaras o vereador não recebia nada, não. Tinha que ir lá trabalhar e o horário que dava ia lá para a câmara. E eu não faltava uma sessão, nunca faltei. Nunca faltei uma sessão. E esse momento que se tinha, era fácil encontrar candidato ou não? Porque não ganhava nada. Não, era fácil por vaidade, né? Tem gente que queria ser vereador, estar na cidade, porque o vereador sempre tinha vantagens que era, por exemplo, conhecido e tinha sessões que apresentava-se. Então, o pessoal queria por vaidade, argulso. Certo. O senhor tinha, quando foi vereador, foi vereador pela Arena ou MDB? Ou nenhum dos dois? Eu fui pela, foi pela PSP, tempo do Ademar de Barro. Opa, PSP. PSP. E aí chegou a pegar a... Depois peguei essa última de 82, de 81 para 82, MDB. PMDB. Na época ainda era MDB, né? Não tinha nem P ainda, né? Era Arena e MDB. Francisco está me ajudando aqui, né? Porque o Trombina me ajuda aqui, Domingos. Eu quero que eu fale sobre aquilo que eu ia falar da... Sobre o requerimento que o senhor apresentou. Parece que, assim, Cubatão tem algumas fábricas que são do centro da cidade, né? Não foi requerimento, o negócio foi lei. Ah, foi lei? Eu fiz um projeto de lei. Aí é o seguinte... Com que objetivo? A refinaria comprou essa área onde tem os tanques aqui desse lado. Um dia desse eu estive conversando sobre isso. Então, mas essa área aqui, a própria refinaria tinha comprado o que era para o pessoal da própria refinaria fazer o pessoal empregado da refinaria morar perto. Muito bem. Aí, uma vez, o que se chamava esse coronel Diegues, que era o chefe, queria uma reunião. Onde é o Marisa? Hoje era um cinema muito grande ali. Ele queria uma reunião com todos os vereadores e o prefeito. Então, teve... Houve essa reunião com os vereadores e o prefeito. Então, o coronel Diegues... O senhor estava lá? Eu estava lá, lógico. Então, esse coronel Diegues fez explanação de todo jeito que a refinaria era isso, era um orgulho nacional, aquela coisa toda. E porque essa área é muito grande, que os funcionários seriam os primeiros a portubar os que estavam trabalhando, as famílias dos funcionários, aquela coisa toda. Que aquela área estava reservada por uma expansão futura da refinaria. E eu escutei aquilo e fiquei quieto, né? Fiquei na minha, não estudei nada. Aí, quando foi a primeira terça-feira, eu entrei com o projeto de lei. Entrei com o projeto de lei o seguinte. Então, inclusive, o doutor Luiz Camargo da Fonseca Silva era prefeito. Eu conversei com ele e ele me ajudou nessa lei, porque ele tinha mais capacidade do que eu. Então, eu digo, olha, doutor Luiz, acontece isso, assim, assim, eu vou fazer um cerco. Vamos cercar. Vamos fazer, descer pelo rio Cubatão, pular de lá só para a indústria, só pular de lá. Aí, ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos sair da Ponta Fabril, que tem uma Ponta Fabril, a estaca zero, o marco zero, descendo o rio... O marco zero era no Ponta Fabril? O marco zero era no Ponta Fabril, onde nós começávamos o projeto. Ali era o marco zero. Ele descendo o rio abaixo, pegava a casqueira lá para o rio, vinha, dava a volta lá no casqueira segundo marco, marco dois, marco três era aqui para onde tem a Vila Natal para cá, e fechava aqui no rio Cubatão. Quer dizer que dentro dessa área, só indústrias pequenas, coisa mais... Nenhuma indústria mais perigosa, nada. Entendeu? Fizemos um projeto de lei. O projeto de lei passou em primeira discussão. Quando foi segunda, foi uma briga danada, mas eu consegui ganhar. Eu ganhei. Ganhei a segunda discussão e não puderam mais nada. Ah, por isso então, por isso então que a gente tem a Estireno está do lado de lá do rio? Isso. Estireno está do lado de lá do rio. E lá tinha, por exemplo, essa linha de ônibus grande que tinha aqui, era do lado de lá do rio, não podia ter por aqui. Então, essa lei durou, não sei quanto tempo ela durou, né? Então, era uma briga, entraram cinco, seis vezes para rejeitar a minha lei, eu defendia. Cinco, seis vezes eu defendia. Aí, quando foi em 68 que eu saí, eu pedi, no último discurso que eu fiz, eu pedi para aqueles vereadores novos que entrou, com os velhos que já estão, conservem essa lei, porque essa lei é a segurança de Cubatão. Por isso, isso e isso. Aí entrou um tarde do Dr. Edgar, que talvez o senhor conheceu, que era doido por dinheiro, onde levou cinco milhões da época da refinaria para entrar com o projeto e conseguir comprar os vereadores. Porque eu não sei quem foi, não quero nem saber. Certo. Eu sei que tem que rejeitar a lei, está aí os tanques. Se pegar fogo que nem pegou lá em Santos, a Vila Nova ia tudo para o vinagre, todinho. Então, toda aquela parte ali que é atrás do 31 de março, onde tem os tanques, não deveriam estar ali, e acabou se regularizando, acabou rubulando essa lei aí e acabou criando esse prejuízo. Mas eu acho que deu até resultado, porque a gente não tem realmente, do Rio para cá, não tem uma indústria e a cidade ficou mais ou menos, entre aspas, protegida. Essa empresa, a Estireno, outras empresas que estão lá, acabam estando bem no limite mesmo, né? É lógico. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nesse período todo que o senhor viveu, como vereador, morador, cidadão, qual foi a melhor época e qual foi o melhor prefeito que o senhor acho que teve na cidade? Ou qual foi o melhor momento da nossa cidade? O melhor momento foi na época do doutor Luiz, não foi um ruim prefeito, foi um bom prefeito, doutor Luiz, e o passarelo foi regular. Não foi um dos bons, não. Ele deixou a desejar bem. Mas o resto é a mesma coisa. O resto é a mesma coisa. Tá bom, gente. Olha, o programa está terminando. Eu estourei o bloco anterior, né? Mas também queria aproveitar muito a presença aqui do Francisco Trombino, o Barão, que veio conversar com a gente, contar um pouco dessa história para ele, desses 91 anos que ele tem aqui na nossa cidade. Queria agradecer muito ao senhor por ter se esforçado, ter vindo aqui para registrar a sua participação na nossa TV comunitária. Muito obrigado. A gente esquece de alguma coisa, porque também não... Opa! Não é muita coisa, não. Imagina que é isso. Com essa idade, queria agradecer muito ao doutor Afagma, ao Domingos Trombino, que vieram aqui também, colaboraram para que eles estivessem presentes, e a gente pudesse gravar esse programa. Então, até a próxima edição. Tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL